Na hora que você veste o jaleco, daí cai a ficha. Quando ele chegou e você pega na sua mão e você fala Nossa, eu me pareço com aquele médico que eu já vi minha vida toda nos hospitais. Agora eu tenho uma grande responsabilidade. Aquele seu esforço que você colocou nos seus estudos, se concretizando, é algo indescritível. Obrigado.